Música Sendo o primeiro jogo a apresentar lutadores renderizado em polígonos, Virtua Fighter foi o game que revolucionou o mundo dos games em 1993. Sua animação, capturada por movimentos reais e ângulos de câmeras dramáticos que na época pareciam incríveis, o jogo foi escolhido como título para ser lançado como um dos primeiros games do Sega Saturno, mas como lançamento nos Estados Unidos, era maio de 1995 e já nessa época o game mostrava a sua idade. Os gráficos do primeiro Virtua Fighter envelheceram como os de Battle Arena Toshiden do Playstation, e por aí ainda ficou pior. Falhas aleatórias fizeram o jogo parecer ter sido apressado para ser lançado. Os indicadores de vitória desapareciam aleatoriamente e pedaços da cabeça dos lutadores desapareciam durante os replays. Para corrigir essa situação, a Sega tomou medida drástica de enviar os discos do Virtua Fighter para todos os proprietários registrados do Saturno. Virtua Fighter serve oito lutadores distintos, incluindo duas mulheres. Os modelos angulares podem ser desconcertantes e seus clones na tela de seleção de personagens parecem assustadores. Ao selecionar um lutador, eles vão abrir um sorriso enorme que parece invulatoriamente engraçado. Seus rostos pareciam tão duros que você espera encontrar o Pinóquio como personagem jogável. A ação de luta é divertida como sucos rápidos e chutes devastadores que farão seu oponente girar no ar. O esquema de controle de três botões permite bloquear, chutar e socar. Os arremessos podem ser iniciados por meio de combinações de botões. Parece muito legal ver Pau Chan realizando uma queda suave como seda. Ou assistir o Wolf, lutador de Westling, executar um suplex. Você pode até mesmo pisar em um oponente quando estiver caído. Uma característica estranha do Virtua Fighter são esses saltos altos, flutuantes, que pareciam ou deveriam estar lutando na lua. Os saltos não são muito eficazes e nem realistas, especialmente quando você vai por cima da cabeça do seu oponente, preparando para um rig-out. O jogo conta com backgrounds interessantes na medida em que há uma conversão melhorada do primeiro Virtua Fighter, que saiu para os 32 bits da SEGA. O jogo é uma atualização ao game original para o SEGA Saturn. O novo título apresenta novos visuais, uma nova capa e cativante redesenhada por Katsuya Terada. Esta arte também é usada na tela de seleção de personagens de Virtua Fighter 2 e apresentada no manual da versão japonesa do 32X do jogo. Os gráficos no geral do Virtua Fighter Remix foram melhorados em relação à versão original do arcade, principalmente o mecanismo apresentado, novo mapeamento de texturas e modelos dos personagens atualizados, agora com a nova contagem de polígonos mais altas. As texturas e cores dos cenários também são muito mais vibrantes em relação ao original. Além dos gráficos atualizados, o motor do jogo é o mesmo da versão arcade. O Virtua Fighter Remix também foi lançado para os arcades e a STV, que é uma plataforma de arcade baseada na placa do radué do SEGA Saturn. Mais tarde, em 1996, uma versão para o PC foi lançada. A versão para o Windows foi produzida em uma resolução mais alta e também incluiria a opção de usar os modelos Remix texturizados e os modelos originais de sombreamentos planos. As arenas agora e os modelos dos personagens mapeados por texturas foram substituídos por modelos em blocos de sombreamentos mais nítidos e menos irregulares do que o jogo original, graças ao console estar rodando em uma resolução 640x224, se não me engano, com todas as animações de movimentos realistas do original, a taxa de quadros não passa de 30 frames, mas o original também é essa taxa de quadros. Não há engasgos de texturas evidentes ou desenhos indecorosos, agora que possam levá-los à distração. Além disso, em vez de rostos poligonais de sombra plana mostrado na tela de seleção de personagens, a SEGA substituiu por fotos estilo de anime, muito mais coloridas e elegantes. Mesmo que nos modelos com mapeamento de textura ainda sejam um pouco melhores que a versão original, como não ficar impressionado? No geral, a SEGA fez um excelente trabalho de redimir os erros de não trazer a melhor versão possível desse jogo para o SEGA Saturno pela primeira vez. A jogabilidade é mais ou menos igual ao primeiro jogo, então não tenho motivos para reclamar. O jogo tem uma interface de soco e chute e bloqueios simples de aprender, mas que tem mais profundidade do que parece da primeira vista. Uma grande variedade de combinações diferentes de socos e de chutes, em cima de arremessos e a capacidade de atacar oponentes caídos estão disponíveis para qualquer pessoa preparada para mergulhar mais fundo no jogo. Você deve tirar um oponente do ringue e simplesmente nocauteá-lo. Especialista em Jack Condor, o Jack Bryant, do facilmente um dos meus personagens favoritos, pois ele é simples de aprender, mas é difícil de dominar com impressionantes chutes, além de um chute vicioso para trás, que sempre foi um combo satisfatório para executar. E é claro que o jogo de luta da SEGA M2 estaria realmente completo, sem pelo menos um ninja, né? O chute de Cage, jogado com seu oponente para o alto, e o de Sarah com chute triplo, sempre foram movimentos que me fizeram gostar do jogo. Os outros personagens principais do jogo, e o chefe robótico oculto, com todos os mais de 700 movimentos entre eles, estão esperando para serem dominados por você. Mas é mesmo que num aspecto visual que se nota a grande diferença neste jogo. Embora ele não chegue ao mesmo nível do Virtua Fighter 2, mas tecnicamente falando, em números brutos de polígonos, ainda que seja inferior ao próprio Virtua Fighter 1 do arcade, os lutadores ainda tinham dedos separados, e ainda assim, neste remix, todos os lutadores sofreram um upgrade no número de polígonos, e o mais importante, receberam texturas, o que lhe dá logo outro aspecto ao game. As músicas é o tradicional da SEGA dessa altura, os efeitos sonoros são bem os mesmos do game original. Este jogo serviu posteriormente como base para a conversão do Virtua Fighter para o Windows, intitulado apenas de Virtua Fighter PC. Para além de gráficos ainda mais detalhados, uma resolução maior, essa conversão, ainda mais completa, na medida em que inclui três modos de jogo, o Rankin, Team Battle e Watch. Resumindo, o Virtua Fighter Remix para o SEGA Saturno é uma conversão muito melhor do que o original para o mesmo, que deveria ter saído primeiro, pecando apenas por manter os mesmos modos de jogo, e sobretudo, uma grande diferença da primeira versão, sendo melhorada em aspectos gráficos do jogo, e corrigindo alguns problemas, sendo assim, um porte definitivo do primeiro jogo, para o console, sendo obrigatório para qualquer fã do Saturno, ou de Virtua Fighter que se preze. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir o conteúdo do canal, se é possível também, deixar seus comentários logo abaixo do que acharam do vídeo. Valeu, falou, até a próxima, e... fui!